Olá, amigos! Mais notícias aqui da Europa. Eu sempre venho falando que a miséria, a pobreza, vem aumentando na Alemanha. Nós temos falado também do Reino Unido nos vídeos passados. E agora, então, lá na Suécia, também um dos países vistas como mais ricos, mais sociais, etc., a miséria, a pobreza também vem a aumentar. Constantemente, gente, o que está acontecendo nesses países? Ainda bem que vocês têm o Caio, que vive aqui, que sente, apesar de muita gente que vive aqui também, vê isso de forma diferente, mas nós temos notícias sempre de novo. E é bom também, entre aspas, que a gente pode falar da Suécia, onde também a pobreza vem a aumentar. Porque mostra que todos os países ricos, europeus, estão afundando cada vez mais. E vejam só, imagens nunca vistas antes na Suécia. Suécia, pessoas que ficam na fila para pegar comida. Gente, que absurdo é esse que nós estamos vivendo e isso aconteceu em pouco tempo, gente. É, em pouco tempo apenas. Mostra como as pessoas, muitas delas, têm poucas condições de aguentar uma crise. E nós temos também, ano passado, a gente tinha mostrado para vocês também, que na Itália também se encontravam grandes filas nas bancas de alimentação. É, para pegarem comida, gente. Itália. Nós temos os problemas aqui na Alemanha, sobre o qual eu já falei várias vezes. Nós temos agora a Suécia, Reino Unido. O que está acontecendo? E imagina se a coisa está ficando feia aqui na Europa. Você ainda vai pensar que o seu país, longe daqui, não vai sentir? Imagens nunca vistas na Suécia. Longas filas se formando diante das instituições de ajuda social. Nós estamos falando de Suécia, gente. Suécia, que para todos nós, até para nós alemães, sempre foi um exemplo. Lá a vida é boa, lá as pessoas têm muito mais condições que nós, etc, etc. E agora, cada vez mais pessoas nas filas para conseguir ajuda social. Uma vez que o país foi um modelo em termos de estado social, hoje, cada vez mais pessoas estão tendo dificuldade em conseguir pagar as contas. De acordo com o escritório sueco de estatísticas. 15% das pessoas são afetadas pela pobreza. As organizações de ajuda estão alarmadas. Gente, 15% das pessoas. 10 milhões de suecos. 1,5 milhões de pessoas. 15% num país desse, gente. Nós já comentamos aqui que aqui também as pessoas afetadas, que chegam cada vez mais perto da pobreza, 14%. Na Suécia, 15%, gente. Os países mais ricos da Europa. Exemplo para o mundo. O que está acontecendo? Gente, vivemos em um país rico, mas a sociedade tornou-se mais pobre. Mais e mais pessoas precisam de ajuda. Eu só posso alertar, gente, para vocês entenderem o que está acontecendo nesse momento no nosso querido, amado mundo. No passado, eram pessoas que dependiam da ajuda à margem da sociedade. Quer dizer, pessoas que não se encaixavam na sociedade, não conseguiam acompanhar diversos problemas na vida. Todos nós passamos por diversos problemas. Muitas vezes, pessoas não conseguem superar os problemas e ficam realmente precisando de ajuda direta. No passado, eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Agora, mudou, gente. Mudou que nem na Alemanha também para famílias com crianças, idosos, pessoas em licença por doença. Todos eles lutam para conseguir pagar as contas. A Suécia também está sofrendo as consequências da guerra, do conflito da Ucrânia. A economia está tropeçando. A inflação é de 12%, gente. Ninguém fala sobre a Suécia. O Caio, sim. O Caio fala. Informa vocês o que está acontecendo também na Escandinávia, gente. A energia e os alimentos subiram acentuadamente e a moeda sueca está mais fraca do que nunca contra o euro. E vocês sabem, né? O euro também perdeu bastante em valor. Então, vocês já podem ver se a moeda sueca também, em comparação com o euro, perdeu. Então, juntos... A classe média sueca foi particularmente atingida pela crise. Muitos proprietários de casas na sueca dificilmente poderão pagar suas hipotecas de acordo com as últimas previsões da Comissão Europeia. E o que eu falei nos nossos vídeos no passado sobre a Alemanha, gente? Que eu disse para vocês uns 4, 5 anos atrás, ou talvez até 6 anos atrás, quando começaram a construir, comprar imóveis e os imóveis explodiram. Eu disse para vocês, nós vamos ver 5, talvez 10 anos, nós vamos ver quantas pessoas não vão ter mais condições de pagar o seu imóvel. E é justamente isso que está acontecendo, não só na Alemanha, como mostra também na Suécia. Um país, um dos países dentro da União Europeia, da Europa, que onde as pessoas, onde mais pessoas têm casa própria. Mas, logicamente, através de hipotecas, de dívida, gente. E dívida é ruim quando, gente, claro que, gente, muitas vezes tem que fazer porque diferente não dá. Mas, o juro acaba com a gente. E quando a economia entra em dificuldades, o seu emprego, você logo vai sentir também. Pois é. As últimas previsões da Comissão Europeia, a Suécia será o único país da União Europeia a cair em recessão em 2023. Para isso, eu acredito que seja ainda muito cedo para dizer que os outros não vão entrar, gente. Porque eu digo para vocês, eu acredito que a Alemanha, ó, pertinho, pertinho, para também fazer o passo em recessão. E sobre isso também já falei muito tempo atrás, gente. Não esqueçam disso. Aqueles que acompanham o canal há, sei lá, quatro, cinco anos, talvez lembam disso. E aqueles que não se lembram, vocês podem olhar no passado que nós aqui, nós já comentamos isso. É justamente isso que vem acontecendo. E, infelizmente, isso é quem? Um câncer. Isso vai se espalhando, gente. E agora, a nova ministra das Finanças Sveco quer ordenar as três maiores cadeias alimentares svecas que parem de aumentar os preços desnecessariamente. Claro, uns e outros vão sair aproveitando da situação, né? Mas, se isso começa que nem no Reino Unido, que estão começando a forçar aos fornecedores, os entregadores de alimentos, que eles não vão pagar mais esses preços, vai acontecer aquilo que vai acontecer no Reino Unido. As prateleiras começam a ficar vazias. Porque os produtores ou os revendedores, vamos dizer assim, eles vão procurar outros mercados. Onde os mercados simplesmente dizem não. A gente compra, a gente vai ter que aumentar aqui e acabou assim. Não tem como. Então, vocês veem que a Suécia, a Suécia, gente, a Suécia, meu Deus, quem podia imaginar 12% de inflação? Os suecos estão doidos. E, além disso, agora, o desejo deles, o desejo, a qualquer custo, de fazer parte da OTAN. Eles vão, né? Isso faz o quê, gente? Eles vão ser obrigados a aumentar a despesa no armamento. É, eles vão ter que investir mais no armamento, gente. É. e o país já em dificuldades, a população enfrenta miséria e, ao mesmo tempo, o governo entra fazendo parte da OTAN, vai gastar muito mais. Nós vimos aqui também, agora sim, né? Então, gente, o que que nós vamos esperar disso? O barco está afundando. O barco europeu está afundando, gente. E, nós temos a crise que veio com o conflito, né? Aumentou, na verdade, né? A inflação, tudo isso, altos preços de energia faz com que os produtos aqui, né? Então, cada vez mais sanções e, pois, o país, Suécia, agora querendo fazer parte da OTAN. Gente, forte abraço. Mais notícias aqui no nosso canal da Europa, do mundo, da Alemanha, da nossa região também, né? Aqui, do melhor escritório do mundo. Forte abraço, mano, coração, até no próximo vídeo. Valeu, gente.